Música Guerras e conquistas, heróis e vilões, fatos que são esquecidos e lendas que são exaltadas. Nós vamos rever tudo isso, porque a história real nem sempre é aquela que nos foi contada. Música Reescrevendo a História recebe hoje Thares Guaraci, Jornalista e Historiador, que já escreveu sete livros focando histórias de personagens importantíssimos na vida do Brasil e do mundo. Hoje o nosso assunto é Anitta, o mais recente livro de Thares Guaraci, que fala da história de Anitta Garibaldi, exemplo de mulher, exemplo de feminista, quando estávamos longe de pensar nesses termos. Bem-vindo a Reescrevendo a História, Thares Guaraci. Obrigado, é um prazer. Muito bem. Anitta tem uma participação fundamental na Revolução Farroupilha. Queria que você explicasse para a gente, ou lembrasse a gente, sobre o que foi esse movimento Farroupilha. Bom, o movimento Farroupilha combatia o Brasil monárquico, né? Era um movimento republicano de independência que começou no Rio Grande do Sul. Tinha como líder o Vento Gonçalves e eles formaram um exército que basicamente começou a enfrentar as tropas imperiais e avançar pelo Brasil. E, nesse avanço, eles contavam com a ajuda de um exército mercenário, que eram legionários italianos, todos eles exilados na Itália, porque tinham sido condenados à morte. O próprio Garibaldi, o José Garibaldi, era um deles, tinham sido condenados pelo Papa, excomungados pelo Papa, que era um senhor feudal que possuía terras e um estado terreno. Ele era como um pequeno país dentro da Itália, com influência nos vizinhos. A Itália também estava ocupada pelos austríacos, pelos franceses. E ele teve que deixar a Itália com os outros. E se alistou, né? Ele simpatizou com os Farroupilhas, com as ideias republicanas, porque eles eram na Itália republicanos, né? E lutavam ao lado dos Farroupilhas nessa guerra. E foi assim que eles entraram em Laguna, avançando. E lá que o José Garibaldi conheceu a Anitta. A Anitta era casada, casada com o sapateiro. Abandonou o marido? Ou não? Ou ele já tinha sumido? Não, a Anitta se casou aos 14 anos. O pai dela tinha morrido. E a mãe precisava de ajuda e fez ela se casar com o sapateiro, conhecido lá como o Manoel dos Cachorros. E ela era uma menina que poderia ter tido o destino de qualquer outra mulher daquela época, casada com uma pessoa comum. Mas o Manoel na guerra desapareceu e é um pouco incerto, historicamente, o que foi que aconteceu com o Manoel. No romance, Anitta, eu dou uma explicação para isso, que é um pouco a minha interpretação do que aconteceu, porque não existe realmente nenhuma evidência sobre o que aconteceu. Mas ela estava tecnicamente sozinha, viúva, mas ela não era legalmente separada. Mas o que teria acontecido com o marido dela? Então, ele certamente morreu na guerra. No romance, a minha interpretação é de que ele foi alistado à força e foi levado de casa pelos soldados imperiantes, porque havia o alistamento não voluntário. Então, essa é uma... Então, ela não abandonou o marido, porque há publicações que falam que ela ficou apaixonada pelo Garibaldi e acabou deixando a casa. Ela ficou apaixonada pelo Garibaldi, mas, por tudo que eu estudei, isso aconteceu depois que o marido desapareceu. Ela fez buscas pelo marido junto com a mãe, para saber o que tinha acontecido com ele, e não conseguiu resposta. Quando o Garibaldi chegou, ela passou a se relacionar com ele, se encontraram, foram... Ela chegou a lutar com ele em Laguna, contra a tropa, as tropas imperiais, e eles tinham que fugir de lá. Mas, nessa época, ela já não estava com o marido, embora ela não fosse nem viúva oficialmente, nem descasada, ou divorciada, ou separada. Simplesmente, o marido dela tinha desaparecido. Depois, quando ela vai se casar com o Garibaldi, já no Uruguai, eles forjam testemunhos falsos dos próprios amigos deles, para dizer que ela era viúva, ou desimpedida, porque ela não poderia se casar de novo na igreja, pela lei católica. Então, eles forjam isso, porque, na sociedade de motivo ideal, muito, vamos dizer assim, convencional, eles exigiam o casamento, achavam que ela não podia ficar daquele jeito com ele, porque já tinha filhos pequenos, e ela se casa na igreja, de novo. Então, é um caso de uma mulher que casou na igreja duas vezes. Quer dizer, ela, por todas essas peripécias, ela ficou marcada como uma das primeiras, se não a primeira feminista brasileira, não é? Então, a Anitta, naquele tempo, não existia o feminismo. Eu acho que é um caso muito interessante para se estudar hoje, quando se fala tanto do empoderamento da mulher, do feminismo. Ela não era feminista porque ela exercia, simplesmente, seus direitos de mulher, ou de cidadão, ou de... E o que ela queria, no fundo, era igual ao Garibaldi, é isso que ele percebeu nela. Ela gostava da liberdade, se aliou à causa da liberdade, que era a causa dos republicanos, dos farroupilhas. Ela queria essa liberdade do ponto de vista individual, para sair daquela vida que ela tinha em Laguna, e a liberdade política, e a liberdade que ele representava como um homem livre que ele era, que circulava todo mundo, um guerreiro. Então, eles combinavam dessa forma. Ela era uma mulher cheia de bravura, ela era capaz de enfrentar os homens lutando, ela não pedia pelos seus direitos, ela ia lá e simplesmente fazia. Ela ia e fazia. Tem casos, por exemplo, quando eles, na fuga de Laguna, que eles vão descendo, tem uma célebre batalha de curitibanos. Antes disso, tem um episódio em que eles encontram um exército muito maior à frente deles. E o pessoal que está com eles, os farroupilhas, eles recuam. E a Anitta se lança sozinha a cavalo contra o inimigo. Aí o exército é obrigado a ir atrás dela, porque ela ia morrer. E todo mundo é obrigado a lutar. Então, eles ganham aquela batalha com alto custo. Muitos morreram. E foi aí que o Garibaldi foi preso? O Garibaldi não foi preso aí. Essa batalha, eles sobreviveram. Tem outra batalha que foi a de curitibanos e que eles são derrotados. O Garibaldi não estava com eles. E a Anitta foi feita prisioneira. Ela estava grávida. Foi feita prisioneira com muitos outros farroupilhas. E foram todos degolados, inclusive na frente dela, no acampamento do Império, das forças monárquicas. Ela já estava grávida. Ela já estava grávida. Ela foi poupada porque estava grávida, porque sabiam que ela era a mulher do Garibaldi. Aí ela pediu para o comandante das tropas imperiais para olhar no campo de batalha, que ela queria procurar o corpo do marido. Mas ela sabia que ele não estava lá. E ela usou essa oportunidade para escapar, grávida. Então, esse é um episódio marcante também na vida dela. E ela foge grávida e consegue encontrar o Garibaldi no acampamento Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, onde eles estão acantonados para um combate importante, sob o comando do general Neto. E lá, finalmente, ela reviu o marido que já achava que ela tinha morrido. Não é mole, não é? A mulher não era forte. De guerreira, não é? Então, eles acabam, depois dessa batalha, indo para o Uruguai. Então, os Farroupilhas perderam a guerra. Eles proclamaram a república. Nessa época em que a Anitta encontra o Garibaldi, o Pedro Gonçalves estava preso, inclusive. Quem era o vice-presidente do exercício era o general Neto, que é um personagem fabuloso também da história brasileira. O Garibaldi admirava ele, porque ele era nobre, bonito, um grande cavaleiro, um tremendo guerreiro. É um personagem ainda que merece atenção dos nossos amigos historiadores. E eles, depois, eles perdem a guerra. E aí, eles são obrigados a se refugiar no Uruguai. E lá, por um tempo, o Garibaldi leva uma vida comum. Ele se torna professor e a Anitta fica em casa, porque aí já tem mais um filho, as crianças são pequenas, eles levam tempo lá. Mas o Garibaldi é convidado pelo presidente uruguaio para se juntar às forças uruguais que começam a guerra contra a Argentina. Eles disputam ali o espaço do Rio da Prata. Os argentinos dizem que o Rio é deles. E aí eles começam a guerra. E o Garibaldi se torna um general importante nas tropas uruguaias, herói de guerra no Uruguai. O Garibaldi é herói no Uruguai. E a Anitta fica em casa, mas chega uma hora que ela também não aguenta mais. E ela, inclusive, fica desconfiada que ele... Porque as mulheres vêm atrás das tropas. E ela não gosta daquilo, fica com um pouco de ciúme. E ela pega as crianças pequenas... E vai para a guerra. E vai para a guerra. Ela chega no acampamento e tem um episódio célebre, que também está no romance, e é um episódio real da vida dela, que ela chega no acampamento com os filhos, um acampamento de guerra, ferido para todo lado, a batalha, a guerra em curso. Faz o marido sentar na cadeira, corta as madeixas, os cabelos do marido. Ele achava que aquilo era bonito demais, foi para a guerra. E mostra para ele um par de pistolas que ela tinha enfiado na cinta. E diz que ela tem duas pistolas. Uma é para ele e outra é para a amante que ele arrumar. Então, que ele já fique avisado. Ficar-se esperto. Então, é isso aí. É o estilo Anitta de resolver os problemas domésticos. Chegamos aqui ao primeiro intervalo de Reescrevendo a História, que hoje conversa com Thales Guaraci, que é jornalista e escritor. Está aí lançando agora o seu sétimo livro, que trata de Anitta, uma heroína brasileira, pode-se dizer uruguaia, pode-se dizer italiana. Anitta de Garibaldi, que era chamado herói dos dois mundos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já já com Reescrevendo a História. Você está ouvindo Reescrevendo a História. Apresentação, Paulo Vieira Lima. O mosquito da dengue agora também transmite chikungunha e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros três meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças cumpridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com Reescrevendo a História. Apresentação, Paulo Vieira. Estamos de volta com Reescrevendo a História. Hoje recebendo Thales Guaraci, jornalista e escritor, que está lançando o seu livro Anitta. Thales, nós, no bloco anterior, estávamos comentando da atitude da Anitta, dando uma das primeiras DR, discutindo a relação com o seu marido e alertando. Olha, cuidado, tome tenência que você pode se dar mal. Bom, ela, como mulher, como esposa, como guerreira, enfim, ela não foi só um exemplo para as mulheres daquele período aqui no Brasil, no sentido da busca pela liberdade. Anitta também já era, naquela época, bem respeitada na Itália. Você conta da chegada dela em Gênova, como é que foi? Bom, no Uruguai, eles ganham a guerra. E o Garibaldi, herói nacional, é convidado, junto com os outros italianos, a se radicar no Uruguai. O presidente do Uruguai oferece terras para eles, para que eles se assentem lá. Muitos aceitam, e o Garibaldi recusa, porque ele quer voltar para a Itália. Mas ele ainda está condenado à morte na Itália. Excomungado pelo Papa e condenado à morte. E ele quer voltar porque sabe que as forças republicanas estão se reagrupando na Itália. Tem o Mazino, que é um líder republicano, que estava indo para lá já. E ele manda a Anitta na frente, com as crianças. Ela vai para a Gênova, era para ser uma chegada secreta, porque o marido era procurado. Mas na Itália não existe segredo, assim como no Brasil. E, para surpresa dela, quando ela chega na Itália, a fama do Garibaldi e dela tinha se espalhado pela Itália. Eles esperavam a volta do Garibaldi como um messias, salvador. E ela é recebida no Porto de Gênova por uma multidão que ela aclama, é ovacionada. Ela é levada para a casa de um parente, de um italiano que morava em Montevideo. Fica lá e eles levam ela para a ópera. E, antes de começar o espetáculo, as pessoas descobrem que ela está no camarote. E aplaudem a Anitta de pé, ela, a moça de Laguna, que nunca tinha entrado em teatro na vida. E, então, ela é recebida já como um heroína na Itália. E o Garibaldi vai para combater e ela é enviada, ela tem as crianças pequenas ainda, e ela é enviada para morar com a mãe do Garibaldi, início, que é a cidade natal do Garibaldi, que nasceu na frente de uma marina, um homem do mar, um marinheiro, um guerreiro, aventureiro, dos personagens mais extraordinários da história, se não a mais extraordinária. Ele, em general, ele combatia. Em todos os combates, ele corria o risco de morrer. Ele era o primeiro a entrar em combate. E figura extraordinária. E encontrou nessa mulher uma companheira à altura. E ela vai para Anitta e ficar com as crianças. O Garibaldi perde as lutas que ele travou no nosso detalhe, encontra com ela ainda em Anitta e vai para Roma. Porque os republicanos tinham expulsado o Papa do Vaticano, tinham ocupado a cidade de Roma, e aquilo era o novo foco de resistência dos republicanos. Ele vai para combater e deixa a Anitta. Só que a Anitta pensa que não adianta ela ficar lá. Porque se eles perderem a guerra, os austríacos e as forças do Papa vão encontrar a ela e os filhos, e todos vão morrer. Então, ela acha que só tem essa opção de ir para a guerra. E deixa os filhos com pescadores, com pessoas desconhecidas, onde os filhos não pudessem ser encontrados tão facilmente. Quer dizer, isso não era um abandono? Porque, em alguns momentos, se imagina, olha, essa mulher que é um exemplo, etc., acabou deixando as crianças. Mas era uma estratégia para que eles não fossem mortos. Esse é um dos episódios mais interessantes, eu acho, da vida da Anitta. É preciso ter muita coragem e, ao mesmo tempo, muito amor para você acreditar que, renunciando aos filhos, você está fazendo por eles uma coisa melhor. Sem ganhar a guerra, não havia futuro para eles. Então, a guerra era mais importante. Estar com o marido era mais importante. Era aquele momento ali. Ela representava um risco para os filhos. O simples fato de eles estarem com ela era perigoso. Então, a única opção, por mais dura que possa ser por uma mãe, e ela já tinha perdido uma criança pequena, que foi um bebê, né, em motivo dela, que morreu doente. Eu tenho certeza que amor maior pelos filhos não podia haver, mas era imperioso que ela se afastasse deles. E aí ela vai para Roma encontrar o Garibaldi, se juntar às forças republicanas que combatiam lá. E ela faz uma verdadeira aventura para a Itália. Boa parte do trajeto, ela vai escondida debaixo das cartas de um carro de correio. Porque ela era perseguida, inimiga na Itália. Todo mundo sabia quem ela era. Então, é uma viagem aventuresca, cheia de peripécies, que vai contar do romanceado no livro. Até que ela encontra o Garibaldi, que está lá na defesa da cidade. Foi nesse momento em que os revolucionários expõem as mazelas dos mosteiros, ou não? Então, o Garibaldi, como todos os outros revolucionários, eles eram antipapistas, né? Porque o Papa, naquela época, representava a dominação, não só espiritual, mas a dominação territorial da Itália. Eram um dos que dividiam a Itália. E eles queriam unificação e um Estado laico. Esses eram princípios dos republicanos. E o Papa, naturalmente, não concordava com isso. E tinha seus aliados muito poderosos. Principalmente os austríacos e os franceses. Os franceses vão para Roma para recapturar Roma. E devolveram o Papa ao seu lugar. O Garibaldi é muito importante na defesa da cidade. Ele consegue levar a defesa de Roma a um ponto que ninguém imaginava que seria possível. E aí é muito bonito o momento em que ele e a Anitta saem de Roma, porque a cidade cercada já não tem mais solução. Eles precisam sair e saem com uma coluna. E eles vão pela Itália inteira, fugindo dos franceses, dos austríacos, das tropas papais. E, muitas vezes, eles são obrigados a entrar à força nas próprias cidades italianas para dar e comer a tropa, a coluna. E nem todos ali são soldados. Muita gente fugiu de Roma com eles porque não queria ficar sob o controle do Papa, ou dos austríacos, ou dos franceses. Então, tem mulher, tem criança, tem velho. E eles entravam, às vezes, nos mosteiros, que eram, vamos dizer assim, jurisdição do Papa. Punham os padres para fora, as freiras, para comer, para se alimentar. E era proibido para qualquer cidade italiana receber o Garibaldi. Os austríacos matavam aqueles que acolhessem o Garibaldi. O primeiro foi o prefeito Gigli. Deu uma festa quando chegou o Garibaldi, quando chegou na cidade dele e tal. O Garibaldi foi embora e a Anitta foi embora. No dia seguinte, chegaram os austríacos e mataram, executaram o prefeito na praça da cidade. Então, os próprios italianos não permitiam que o Garibaldi entrasse. Ele não conseguia abrigo. E aí, a viagem deles pela Itália, eles queriam chegar em Veneza, foi se transformando no pesadelo. E a Anitta, grávida, ficou doente. Então, a coisa ficou ainda mais dramática por causa disso. Bem, esse programa é transmitido também pelo canal da Mega Brasil no YouTube. Estamos aqui conversando com Tales Guaraci, escritor, jornalista, autor de sete livros que contam a história e personagens do Brasil e do mundo. E agora estamos aqui focando o mais recente. A mais recente obra dele, Anitta, que fala de Anitta Garibaldi, heroína brasileira, e que teve atuação no Uruguai, na Itália e foi uma das principais personagens no trabalho de unificação da Itália. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Você está ouvindo Reescrevendo a História. Apresentação, Paulo Vieira Lima. As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas e o universo da comunicação como você nunca ouviu antes. Isso é Making Off. O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia. Reapresentações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite. Making Off é apresentado pelo jornalista Regina Antonelli. Estamos de volta com Reescrevendo a História. Apresentação, Paulo Vieira Lima. Olá, estamos de volta recebendo aqui Taras Guaraci, jornalista e escritor. E o nosso foco hoje é o livro do Taras Guaraci, que fala da vida de Anitta, parceira de Giuseppe Garibaldi, uma das feministas, se é que se pode dizer assim, porque não havia esse conceito, mas mulher, né? Mulher trabalhadora, que acompanha o marido, que cuida da casa, que cuida das crianças, enfim, e que era capaz de tudo para manter unida a família. Inclusive, ameaçando a amante do marido. Bem, estamos aqui, então, conversando com o Taras, e no bloco anterior nós falávamos da morte às pessoas que, por acaso, dessem guarida a Garibaldi. Numa dessas lutas todas, houve mortes, é claro, muitas delas relacionadas com o clero, num período em que a Inquisição ainda fazia as suas vítimas. Tales, rola na cultura popular muita coisa relacionada à Anitta e à Garibaldi. Ele teria, como prática, abrir a porta das catedrais e colocar o povo lá dentro, mostrando que aquelas pessoas não eram tão santas quanto se imaginava. O Papa, os republicanos, como inimigos do Papa, combatiam também as práticas da Igreja naquela época, que vinham da Inquisição, a tortura, a perseguição, as bruxas, o charia, que podia ser qualquer coisa, na verdade, desde que eles resolvessem que aquilo era do charia, se usava isso como desculpa para perseguir inimigos. Você vai hoje em cidades da Itália pequenas, toda parte da Itália, sempre, toda cidadezinha tem o Museu da Tortura. Pode ver lá, você chegou, qualquer cidade eu estive na Itália agora há 24 dias. Fui na cidade, toda cidadezinha tem o Museu da Tortura, que é o que sobrou dessa época. Tem lá os equipamentos, quando se torturavam as pessoas. E o meu avô, que era italiano, filho de italianos, contava do pai dele, que era contemporâneo de Garibaldi, que o Garibaldi era o ídolo do pai dele, e ficou o ídolo dele também, como o ídolo de tantos italianos. Ele é o maior ídolo da história, o maior ídolo popular da Itália, porque ele justamente combatia esse poder da igreja, poder totalitário, poder inquisitorial. E ele falava que o Garibaldi deixava o povo entrar na... Ele entrava a parte de cavalo nas igrejas e encontrava lá os poços rasori, poços com facas, lugares onde eles jogavam os cadáveres das pessoas. Então, a gente não sabe de que medida é que aquilo era real ou aquilo fomentado na cultura popular, no medo que as pessoas tinham, aquele negócio. Mas o Garibaldi representava a figura do Salvador, aquele que vinha acabar com a opressão. E ele conseguia, com isso, um enorme apoio, porque os próprios republicanos, o Mazini e outros líderes do ressurgimento, não gostavam do Garibaldi, porque o Garibaldi era intempestivo, ele não obedecia os generais, ele tinha as próprias ideias sobre a guerra e fazia as coisas. Então, eles não davam o exército para o Garibaldi. Então, o que o Garibaldi fazia, muitas vezes ele fez isso, ele punha uma mesinha na rua e alistavam as pessoas. Quando ele foi se exilar em Capreda, ele foi sozinho, ele não tinha exército. Ele sabia que, na hora que ele quisesse voltar, ele punha uma mesa na rua e ele juntava um exército. Assim, ele juntava mil, duas mil, três mil pessoas para lutar com ele. O exército dele sempre foi o povo, destreinado, sem arma. E assim ele fazia os seus exércitos, de jeito que ia com ele disposto a morrer mesmo, porque estava lá para defender a família, não só a pátria, mas os filhos. Então, essa era a força do Garibaldi. E a Anitta, com ele, passou para se exprimir. Em Roma foi assim, em tantos lugares onde ele passou. Então, essa luta contra as forças obscuras, a opressão, era aquilo que fazia com que a Anitta e o Garibaldi se unissem também. Agora, sem a Anitta, azeria de José Garibaldi? Então, essa é uma questão que, no romance, na verdade, ela é a questão principal do romance. Onde vai a história de uma pessoa sem o seu parceiro? O quanto que um homem depende de uma mulher, ou que uma mulher depende de um homem? O Garibaldi, com certeza, é um dos personagens mais extraordinários da história, se não ou mais extraordinário, porque, além de tantos combates, ele é como um Napoleão, porque ele praticamente conquistou a Itália, guerreou no Brasil, guerreou no Uruguai, teve conquistas como comandante, tão importantes quanto o Napoleão. Só que ele poderia ser imperador, mas não quis. Quando ele termina a guerra, ele entrega a parte dele para o Doutor Emanuel, num momento que tem no romance, que é muito significativo. ele se aproxima perto de Nápoles, com o exército dele, se encontra com o exército do Doutor Emanuel, entrega para o Doutor Emanuel as suas tropas e vai embora sozinho. Mas eu acho que, mesmo no período da guerra, porque ele ficou dez anos fora da Itália, fora agido, e a Anitta já tinha morrido, e ele volta para a Itália. Mas eu vejo a Anitta em tudo que ele faz depois da morte dele. Então, ela não é uma presença que acaba quando ela morre. Entende? Então, eu vejo essa parceria como algo que vai além da vida. Então, o quanto do Garibaldi era movido pelo que aconteceu quando ela estava viva. Os filhos, quando ele volta para a Itália dez anos depois, a primeira coisa que ele faz é procurar pelos restos mortais da Anitta. A Anitta foi mudada de lugar oito vezes. Ela não tinha descanso nem na cova. Nem depois de morta. Eles foram obrigados a mudar ela dez vezes de lugar, escondendo o corpo, até que, finalmente, ela foi enterrada num monumento que tem lá em Roma, no genículo, que é um jardim que eles fazem para os heróis nacionais italianos. E ela tem uma estátua lá que só não é menor que a do Garibaldi. É a maior que de todos os outros ela é italiana, menos o Garibaldi. Para os italianos, vem o Garibaldi e vem a Anitta. E o resto... Então, eu acho que a Itália, com certeza, dá esse valor, a Anitta, de dizer que, sem ela, talvez o Garibaldi não tivesse sido Garibaldi. E, com certeza, o Garibaldi via a mulher dessa forma. Como alguém que se imaginava. O sujeito que tinha aquele poder, aquele encantamento. Mas com quem ele se juntaria? Qual é a mulher perfeita para um homem como isso? Como é que você vive com alguém também como o Garibaldi, só sendo alguém igual a ele? Que tem os mesmos impulsos, o mesmo desprendimento. E ela com criança e tudo. Ela que levava as crianças. Então, para mim, é uma história de amor como não teve nenhuma outra. Levada pelas circunstâncias, pela guerra, pelo temperamento dos personagens, ao extremo do que pode chegar a um relacionamento humano. Muito bem. Nós chegamos aqui ao final de Reescrevendo a História. Hoje, recebendo o jornalista e historiador Tales Guaraci, que tratou aqui de Anitta, que é também título do seu mais recente livro. Muito obrigado por sua presença aqui em Cenários, Tales. Eu que agradeço. Recomendo o livro. Acho que a gente precisa conhecer melhor a história do Brasil. Dar valor aos nossos personagens. A gente sempre fala mal de tanta gente aí, que até merece você falar do mal, mas não se lembra dos nossos heróis. E nós temos uma mulher nesse panteão, como poucos países têm. E acho que vale a pena ser lembrado. E o romance é uma oportunidade de conhecê-la de um jeito gostoso, também como entretenimento. Muito bem. Até a próxima. Guerras e conquistas, heróis e vilões, fatos que são esquecidos e lendas que são exaltadas. Nós vamos rever tudo isso, porque a história real nem sempre é aquela que nos foi contada. Reescrevendo a História é apresentado às segundas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas-feiras, às dez da noite. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho